E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e no vídeo de hoje eu vou finalmente poder falar pra vocês o que eu achei da série de Daisy Jones and the Six que tá estreando amanhã, dia 3 de março, no Amazon Prime Video. Bom, pra quem não tá me acompanhando aí no Instagram, no Twitter, tá vendo? Deveria estar. Você não tá sabendo que eu recebi, eu e várias outras pessoas aí, imprensas e criadores, recebemos um link pra assistir a série com antecedência. Na real, eu recebi esse link no começo de fevereiro, eu acho, só que eu esqueci de ler a parte que dizia que eu tinha que assistir em sete dias após o recebimento do link. E aí, eu tava lendo o livro, aí relendo o livro, né, aí gravando o vlog. Quando eu acabei tudo isso, que eu fui começar a série, já tinham passado sete dias. Patinha! Patinha, que barra! E aí eu tive que implorar, pelo amor de Deus, pra eles me mandarem um novo link, eu consegui. E consegui assistir a série correndo, eu assisti basicamente em três a quatro dias. Importante lembrar que eu não sou uma pessoa de maratonar séries. Importante lembrar também que foi carnaval, então eu estava um pouco... com muito atribulado. A VR... Eu anotei tudo aqui no meu celular, tudo que eu vi na série. E eu resolvi, com base em tudo que eu vi, resolvi separar alguns tópicos pra gente comentar. O que que é importante? Eu não vou dar spoiler pra vocês aqui, de coisas muito grandes, muito críticas. Eu vou dar opiniões bem gerais, mais genéricas. E vou tentar entrar mais no detalhe, episódio por episódio. Quando eles forem saindo na Amazon, eu vou comentando pelos meus stories. Então, por favor, já vai me seguir lá no Instagram, pra gente poder comentar sobre a série, conforme ela for saindo, pra todo mundo poder assistir. Que, né, não tem graça. Uma coisa que eu tava conversando com os meus apoiadores esses dias, que eu não tinha percebido, é que... e também não tô sabendo, porque eu não vi isso em lugar nenhum. É que, aparentemente, a Amazon não vai lançar episódios semanais. Não vai lançar tudo de uma vez só. E também parece que não vai ser semanal. Parece que vão sair conjunt blocos de episódios. Tipo, sei lá, dois, três episódios. Aí na outra semana saem mais três, aí na outra semana saem... Porque parece que a série toda vai ser exibida durante março. Ah, tá louco isso. Então não tem como ser um por semana, porque são dez episódios de basicamente uma hora. Inclusive, já aviso a vocês que os episódios têm, em geral, uns 48, 45 minutos. E o último episódio, ele tem mais de uma hora. Ele tem uma hora e três, se eu não me engano, tá? Tá! Então eu separei basicamente aqui algumas coisas assim. A adaptação do livro pra série, que eu acho que é o que talvez vocês estejam muito preocupados em saber. É parecido ou não é parecido? Quão parecido é? Vai ter muita diferença ou não vai ter? De novo, vou contar pra vocês, num geral, sem entrar em detalhes, do que que falta e do que que não falta. E a gente vai entrar nesse detalhe depois. Depois eu vou falar um pouco sobre atuação e casting. Se eu acho que os atores atuaram bem, se eu acho que os atores foram bem escolhidos. Como é que foi tudo isso? Depois eu vou falar das músicas, porque a gente consegue ouvir muito das músicas. Embora não ouvir na íntegra, porque não saiu o álbum ainda no Spotify. Mas na série tem todas as músicas ali acontecendo em alguns momentos. Vou falar um pouco sobre isso também. E no final, eu vou contar pra vocês o que que eu acho que vai ter de sucesso. Se vai ser um sucesso comercial, se não vai ser, se vai bombar, se não vai, pelo menos de acordo com a minha opinião, as minhas expectativas aqui. E logicamente, no final, eu vou contar pra vocês aí, mais ou menos, num geral, se eu gostei, se eu não gostei, se eu amei, se foi o que eu esperava ou não foi. Então vamos com calma, que tem bastante conteúdo aí pra gente falar. Uma coisa muito importante já pra avisar vocês, é que se vocês quiserem comprar e-book de Daisy Jones & The Six pra ler, se vocês não leram ainda, ver a série antes, depois, ainda não tem, ainda não leram. Não se esqueçam de entrar na loja dos quilos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, pra vocês entrarem lá, irem direto pro Daisy Jones & The Six. Tá num preço muito bom, muito bom mesmo pra vocês comprarem o e-book e ler diretamente no aplicativo dos quilos, no seu celular ou no seu tablet, tá? É só você ter a sua conta registrada. A mesma conta que você logar no seu aplicativo, é a conta que você vai logar na loja dos quilos. E aí comprando no site dos quilos, que você pode comprar no navegador do seu celular ou no seu computador, automaticamente esse livro vai aparecer no seu aplicativo pra você ler, tá? Independente daquela coisa de plano de operadora, independente disso. Baixou o aplicativo dos quilos, fez o seu cadastro, entrou no site dos quilos, logou lá com o seu cadastro, comprou o e-book, ele vai aparecer no seu aplicativo, tá? Isso é pra todo mundo, independente de operadora de celular. Comprou o livro, ele aparece no seu aplicativo. E o preço tá ótimo, e aí é bom que vocês conhecem mais da loja dos quilos, aproveitam outras possíveis promoções que vocês possam gostar de lá, tá? O aplicativo dos quilos você vai conseguir ler de uma maneira super tranquila, aquela tradicional que vocês estão acostumados. Consegue fazer marcação, consegue fazer anotação, consegue mudar a fonte da letra, o tamanho da letra, a cor da página, tudo, todas as customizações que vocês imaginarem vocês conseguem fazer por lá. Dá uma tentadinha aí no seu celular, no seu tablet, dá essa chance pra você ver que você vai conseguir ler normalmente, tá? Eu canso de ler no meu celular e acho muito bom, muito gostoso e obrigado. Vamos começar, então, a falar de adaptação de livro versus a série. Primeiro ponto aqui que eu quero falar, num geral, a série, ela tem muita coisa do livro. Então, pra quem tava muito preocupado e tal, estruturalmente, a história do livro está na série. Tem muita coisa, tem muitas cenas, tem muitas falas específicas, diálogos, situações específicas que acontecem exatamente ou muito parecidas na série. Então, podem ficar tranquilos. Não tem muitas grandes invenções. Eu acho que a principal mudança, que foi uma parada que eu fiquei muito chocado, e eu só reparei isso, sei lá, no terceiro episódio, que não é um spoiler, não é uma coisa, assim, que faça muita diferença, é que, diferente do livro, a série, a banda não tem seis integrantes. Oi? A banda tem cinco integrantes. Ela se chama The Six. Então, você pode se perguntar, como assim, né? Pra quem não sabe inglês, eu até vou explicar. The Six significa os seis. No livro, né, é uma banda formada por seis integrantes. Vou ver se eu lembro o nome de todo mundo agora, vai ser um pouco difícil. Billy, Karen, Warren, Pete, Eddie e Graham. São esses seis personagens da banda do livro. Na série, não existe o personagem do Pete. Ele não existe. Todos os outros existem, menos o Pete. A forma que eles encontraram pra justificar que é uma banda que se chama The Six, só de cinco integrantes, é o fato de que quem ajudou a decidir o nome, junto com os cinco integrantes da banda, foi a Camila. E aí, rola uma cena lá, que eu não vou dizer exatamente como é que é, rola uma frase, e aí faz sentido que eles usem a palavra, a expressão The Six. Adianta vocês que eu não gostei disso. Não entendo. Não vejo o ganho que a Amazon teve em tirar um integrante da banda. Na verdade, o objetivo foi justificar e colocar a Camila como alguém muito importante. Mas a Camila é super importante no livro, independente disso, né? Dela fazer parte do número da banda ou não. E mais um lance que mostra a absoluta falta de lógica em questão aqui. Mas talvez pros grandissíssimos fãs da Camila, que eu também sou, vocês vão achar que, ah, legal, né? Valorizou a Camila, etc. Eu achei que não precisava. Inventou ideia. E também é ruim porque eu fiz uma estampa de uma camiseta com seis integrantes. Mais a Daisy Jones, tá? Mas enfim, pensa que é sobre o livro, não sobre a série. Ela, inclusive, eu tenho uma camiseta vermelha e eu acho que ela fica muito linda, muito bonita, com a malha vermelha. Então, quem quiser se sentir no clima, venha usar a camiseta do canal. O link também tá na descrição do vídeo. Eu amei que o The Six virou as five, né? É. O The Six virou as five, exato. Outra coisa que eu acho, no geral, assim, os primeiros dois episódios são muito lentos, gente. Esse, pra mim, também é uma principal crítica da série negativa, pra mim. Eu acho que os dois primeiros episódios, eles são muito introdutórios. E isso é uma discussão que existe no mercado de televisão, porque, assim, é lógico, a introdução, ela precisa existir, né? Em qualquer coisa, né? Livro, filme e tal, série. Você tem uma introdução, você precisa conhecer os personagens, conhecer a história por trás de cada um, a história do envolvimento, do relacionamento entre essas pessoas, por que elas são quem elas são, por que elas estão onde elas estão. Isso é importante. Mas eu acho que uma dos maiores talentos de um roteiro, assim como o de um livro, é você conseguir fazer uma introdução, sem que ela pareça necessariamente uma introdução, e que ela seja muito natural. Eu acho que a Taylor faz isso muito bem no livro. Porém, a Taylor, no livro, ela vai te dando, ela vai te entregando coisas, aos poucos, né? E aí, você vai, aos poucos, você vai entendendo exatamente quem é quem, etc. Como a gente tá falando de uma série de 10 episódios, de 45 a 50 minutos cada episódio, a gente tá falando, gente, de horas e horas e horas de conteúdo. Sei lá, 7 horas, 8 horas de série de conteúdo de material. O livro não tem material suficiente pra encher 8 horas de conteúdo. É muito difícil, audiovisual, né? Então, o que que acontece? O livro, ele começa num ponto onde tudo já tá mais resolvido. Tem a banda, ela já tá meio que formada, eles já tão ali fazendo, começando a fazer alguns primeiros shows pequenininhos na cidade que eles moram, que é Pittsburgh. A gente vai conhecer a Daisy também. Tem um background ali da Daisy, mas ele é bem rápido. A gente já vai conhecer a Daisy ali, conhecendo a Simone, ela já andando por Los Angeles e entrando nas festas, nos lugares, começando também a cantar. Então, tudo é muito rápido. A introdução no livro, sei lá, 10, 15 páginas do livro, você já foi introduzido a história, basicamente. A série leva dois episódios. E aí, nesses primeiros dois episódios, a gente vai entender muita coisa que não tem no livro. Desde eles crianças, aí eles formando a banda, por que que formaram a banda, aí como que a banda era, aí como que cada um aprendeu a tocar o instrumento, por que que existia, a relação da Daisy com a família. Então, assim, tem muita coisa ali no início que ela é bem introdutória e bem além do que você vai ver no livro. O que faz sentido, por um lado, por que você tem que realmente encher vários episódios e explicar pro público. Dá muita profundidade pra esses personagens, pra que as pessoas se apeguem a eles. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ficou lento demais. Deixou os primeiros episódios muito lentos. Isso é uma preocupação, que depois eu vou comentar um pouco maior no sucesso comercial, de quando a gente trabalha com televisão, é que o primeiro episódio, o piloto, ele precisa ser praticamente um dos melhores episódios. Inclusive, por estratégia, muitos estúdios, muitos canais, gravam o primeiro episódio mais pra frente. Eles não começam a gravação pelo primeiro episódio. Eles, às vezes, começam pelo segundo, pelo terceiro, e deixam pra gravar o primeiro episódio como se ele fosse o terceiro ou quarto. Porque daí você garante que o elenco já tá entrosado, já tá todo mundo entendendo o que tá acontecendo, já tá tudo funcionando melhor, a gravação, a produção, já tá tudo certo. Só que isso também impacta num outro problema que é relacionado ao mundo das séries, que é o esquema de produção. Quando você vai fazer uma série, você escreve os roteiros, né, por episódio, e aí depois o assistente de direção, junto com a galera da produção, eles vão montando o que que precisa. Quantos cenários tem? Quantos personagens tem? Esse cenário aparece em quais episódios? E aí você tem, você toma uma decisão. Você vai gravar a série por episódio, ou você vai gravar a série por locação? Normalmente, o mercado americano grava a série por episódio. Então, ele grava o primeiro episódio inteiro, depois ele grava o segundo episódio, depois ele grava o terceiro episódio, ou pelo menos eles tentam criar blocos. Então, a gente vai gravar os três primeiros episódios de uma vez só, depois mais três episódios de uma vez só, porque a gravação por episódio é uma gravação mais cara, e a gravação por locação é uma gravação mais barata, porque você grava tudo que é de show de uma vez só, você grava tudo que é de estúdio de uma vez só, você grava, entendeu? Você faz isso de um jeito, que isso aí você aluga aquele cenário, aquela locação, enfia todo mundo ali, grava tudo que tem ali, e depois você vai montar do jeito que, né, na edição, do jeito que for pelos roteiros. O problema de você gravar desse jeito, por mais que seja mais barato, se em algum momento você tiver que regravar alguma coisa, porque mudou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, perdeu-se alguma coisa, sei lá, alguma coisa aconteceu, você tem que realogar todas as locações, montar os cenários todos de novo, pra gravar às vezes uma cena que foi preciso regravar. Isso é sempre um problema. Se você vai gravando por episódio, você reserva basicamente os cenários por muito mais tempo, e aí no final você tem ainda um espaço de tempo ali pra regravar alguma coisa que precisou, sei lá, às vezes chegou no final, corte final, o pessoal olhou, primeiro episódio e falou, nossa, tá lento, vamos regravar o primeiro episódio? Isso acontece, com frequência, tá? Então, pra mim, eu achei que os primeiros dois episódios ficaram meio lentos, mas eles incluem coisas ali que você não vai encontrar no livro. Tem algumas outras cenas importantes, não muitas, tá? Bem poucas, que não existem na série, mas é muito pouca coisa, que eu acho que... Tem alguma coisa ou outra que eu falei, tem uma cena específica que eu vou deixar pra falar mais pra frente no Instagram, que eu queria ter visto, porque eu acho que ela é muito importante no livro, ela gera uma... Eu gostaria de falar, mas eu vou evitar. Ela gera uma repercussão muito grande pro público da banda, né? E eu acho que isso não acontece, e isso não acontece na série, e eu acho que a gente até vê isso de outra forma, mas eu acho que no livro essa cena é mais impactante. E tem uma outra coisa envolvendo um personagem que eu também não posso falar sobre. A gente tem até, inclusive, uma lista de coisas que a gente não pode falar antes dos episódios irem pro ar. Então eu não posso falar sobre isso. Mas tem um personagem que vai passar por uma coisa que aparentemente no livro fica subentendido o que acontece. Eu tava conversando com outra blogueira que eu acho que assistiu também a série antes. No livro fica muito subentendido, só que eu li duas vezes o livro e eu dei zero importância pra isso. Então eu não acho que ficou tão subentendido assim. Tô até confundida. Na série é muito óbvio e eles fizeram de um jeito que é diferente. Então eles é basicamente a mesma coisa, só que muito mais explícita, muito mais óbvia. Então assim, eu acho que talvez isso vai incomodar muita gente porque tem muita gente que gosta desse personagem demais e não vai querer ver esse personagem passando por isso. Vamos respirar. De novo, vamos discutir isso quando acontecer. Se eu não me engano, isso acontece no episódio 4. É, acontece no episódio 4. No episódio 4 fica levemente a entender, nos episódios mais pra frente explica melhor o que aconteceu e eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha. Não sei se gostei, acho que não. Mas ao mesmo tempo eles conseguiram encaixar de uma forma que justifique um relacionamento conturbado entre outros personagens. Eu que não posso... Eu não posso entregar. Eu tenho que falar em enigmas, entendeu? Eu sou um grande esfinge aqui. De resto, sobre adaptação, eu acho que tá tudo ali. Ou basicamente tá quase tudo ali. A forma que se organiza às vezes a ordem das coisas que acontece é um pouco diferente. Mas os eventos principais do livro estão ali. Vou deixar pra dar uma opinião mais geral de contexto no final, como eu já falei, do total, do conjunto da obra. Agora eu posso falar de outras coisas que não são tão spoilers assim, então eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Vamos falar de atuação versus o casting. Eu adorei todos os atores escolhidos. Eu adorei... Que sabor delicioso! Eu tava muito preocupado que a Riley, a Riley Keith, acho que essa é a pronúncia do sobrenome dela correto, a Riley inclusive é filha da Lisa Mary Presley que morreu há pouco tempo atrás e que era filha do Elvis Presley. Então a Riley é neta do Elvis Presley, que faz a Daisy Jones. Ela canta pra caralho. Todos eles cantam muito bem. Ela e o Sam, que faz o Billy, cantam muito, muito, muito bem. Mas calma, a gente vai falar de música depois. Ponto é, eles como atores foram muito legais. Gostei muito do desenvolvimento deles ao longo da série. foi fazendo sentido porque eu até falei no último vídeo que a minha preocupação é que eu achava que ela tava muito limpinha, muito bonitinha, muito sã. Mas eu entendi o que eles quiseram fazer na série, que é um pouco diferente da ordem que acontece no livro. A bebedeira da Daisy e as drogas, etc. Eles vão acontecendo meio que durante, ao longo da série a coisa vai piorando. Então é um pouco diferente do livro em que ela sempre foi muito bêbada e drogada. Então a atriz ela vai entregar. Vai chegar esse momento. Fora que eu acho que a caracterização deles tá muito bonita, tão muito legais. Isso quando a gente tá falando do período principal onde a série tá ali mostrando a banda, cantando, fazendo shows, etc. Só que a série tem três momentos temporais diferentes. Eles como crianças e adolescentes, eles nos dias atuais, que são aí são os outros atores, os atores principais. Eles como crianças e adolescentes são outros atores que foram escolhidos. E depois tem eles no depoimento, os depoimentos que eles dão pro documentário. Como pra quem não sabe não tem ali do livro e tá vendo esse vídeo aqui de paraquedas, o livro ele é contado como se fosse um documentário de televisão. Então são entrevistas dadas pra alguém que a gente não sabe quem. Essas entrevistas são dadas e aí eles vão contando o que aconteceu naquela época. Nessa fase em que são os personagens principais vivendo a coisa da banda, eles estão ótimos. Quando você vai pro depoimento, que são eles 20 anos depois, isso também é uma outra coisa. Se eu não me engano, no livro, eles são mais velhos, tá? Na hora dos depoimentos. Na série, eles contam uma história tipo 20, 20 e poucos anos depois do acontecimento da banda. E aí, eles decidiram não trocar de atores e eles tentaram envelhecer os atores. Só que foi um envelhecimento que assim, a TV Globo faria melhor. Eles colocaram umas perucas nas pessoas, mas a maquiagem não aconteceu muito bem ali. Então eu acho que tá todo mundo com cara de 30 e poucos anos, tá? Eu acho que o Sam, deixa eu até ver, eu acho que o Sam, o ator, tem 40 e poucos anos. Deixa eu ver aqui. O Sam tem 36 anos, tá? Ele não é tão velho assim quanto eu achei que ele fosse. A Riley, que faz a Daisy, ela tem 33 anos. Então eles têm até idades muito parecidas. O ponto é que quando você olha pra eles na vida mais velha, eu não comprei. Na verdade, eu não comprei o Sam com 20 e poucos anos, quando ele faz o Billy da banda. E a Riley, que é a Daisy, ela até aparenta estar mais velha, mas eles botaram uma peruca nela, uma coisa meio secretária. Ela tá parecendo uma secretária e não mais a Daisy Jones. Mas eu não consegui comprar muito bem aquela transição de idade ali. Acho que os cabelos não ficaram muito legais. Sei lá, tudo bem. Eles estão... Aquela parte ali, eu acho que ela tá se passando no começo dos anos 2000, né? A hora dos documentários, das entrevistas. Mas eu não engoli muito bem essa caracterização deles mais velhos. Eu acho que ficou meio... Pareceu um pouco meio de baixo orçamento. Embora provavelmente não tenha tido baixo orçamento. Outra coisa que parece um pouco de baixo orçamento, não tem nada a ver com a atuação, é os shows. Você dá pra ver que assim, eles botaram... Mas isso é óbvio, né? Eles colocam os figurantes na plateia mais perto do palco e a galera que tá nas arquibancadas, aquilo ali é tudo tela verde, chroma key, efeito de pós, etc. Tem horas que eles botam tanta fumaça, que é pra você não conseguir ver o público lá no fundo, que fica meio evidente que foi pra cortar custo. Acho também... Uma outra coisa que eu tava conversando com o Rafael até quando a gente terminou de assistir, porque o Rafael não assistiu, mas assistiu. Assistiu mais ou menos, sem prestar muita atenção, mas assistiu. O que eu achei também é que pra mim foi uma decisão de não colocar os personagens mais velhos, porque eles teriam que contratar outros atores, porque eles não iam conseguir envelhecer tanto uma pessoa que parece ter 20 anos, a ponto dela parecer ter 60, né? 50 e pouco, 60 anos. Então, eles fizeram ali um meio termo pra usar os mesmos atores. Essa é uma decisão principalmente de produção, pra baratear o custo de produção, e que tudo bem também, não tem um grande problema. O problema é que acontece uma coisa no final do livro, quem lê o livro vai saber, que eu acho que faria mais sentido se os personagens fossem mais velhos. Mas, enfim, nada tão crítico assim. O Eri do livro, ele é muito mais raivoso, né? Você vê, de vez em quando, escrito em caps lock, eu ouvi o audiobook. No audiobook, o ator é mais, tipo, mais irritado e tal. Na série, eles resolveram colocar o Eri mais cínico. Tipo assim, ele ainda tem aquela vibe meio... Isso aqui, essas pessoas são todas umas idiotas e eu sou foda. Mas, mesmo assim, ele é um pouco mais cínico e menos agressivo do que no livro. O ponto é, o Billy Dunn, ele é um personagem que eu não curto muito, né? No geral, do livro. Até porque eles são escritos para você não curtir eles. Eles são escritos de uma forma, você acaba vendo que Billy e Daisy, isso pra mim que é o grande destaque da Taylor, no geral. É a mesma coisa que ela faz em Evelyn Hugo. Eles não são mocinhos tradicionais. Eles são babacas, eles têm um monte de defeitos, eles fazem um monte de merda. Então, é difícil até você analisar porque você odeia essas pessoas. Mas, o que pra mim no geral ficou acontecendo é o Sam fez um trabalho de eu não gostar tanto dele como o Billy porque o Billy é chato pra caralho mesmo e eu me apeguei muito à Daisy da série. Acho que a Daisy do livro, a gente gosta dela, mas a Daisy da série ela ficou mais fofa de uma certa forma. Vamos falar das músicas agora. Eu amei as músicas, as músicas são muito boas, são muito legais, são muito bem feitas, são bem produzidas, me pareceu. Embora quando eu tenha ouvido o Regret Me, quando o Vaso, o Vaso não, né, quando eles lançaram, eu não amei tanto, tá? Eu achei, não sei, a produção pra mim parecia um pouco confusa, eu achei que tava um instrumental muito alto, sei lá, mas na série fez mais sentido. Eu gostei mais, a gente tem que entender que é uma banda dos anos 70, de rock, entre aspas, mas tem algumas influências ali. Até eu encontrei uma seguidora que já viu a série no carnaval e ela falou assim pra mim, Ah, eu achei que parecia muito country, sertanejo americano, né? Mas eu acho que é uma influência de rock anos 70, 80, eu acho que tá ali dentro, entendeu? Acho que tem isso mesmo. Até mesmo o próprio Eddie, ele reclama porque a banda fica fazendo um rock muito soft, um soft rock. E que eu acho que ele vai muito nesse caminho de quase parecer um pouco de country, mas o country também tem muita proximidade no rock no geral, pelo menos naquela época, então eu acho que faz sentido. Pra mim, a única reclamação em relação às músicas é que eu acho que as músicas foram pouco exploradas na série, pelo menos nos primeiros episódios. O último episódio, ele é muito musical, tem muita música, mas acho que até o sexto ou sétimo episódio, as músicas, elas acontecem muito poucas vezes, elas tocam muito rápido, você, quando você tá começando a gostar da música, ele interrompe. Eu não sei se foi pra tentar empurrar mais o álbum e você ouvir o álbum no Spotify e não entregar tudo ali na série, ou se eles tentaram segurar um pouco mais pros últimos episódios, mas assim, é aquilo, você quer ouvir mais da música, mas toca só um pedacinho e acaba. Mas assim, tô com músicas na minha cabeça, sabe? Eu fico toda hora cantarolando ritmos e músicas, etc. Então isso significa que pelo menos, também que você ouve algumas músicas várias vezes, né? Então você acaba se apegando a elas. E vamos agora pra sucesso comercial. A minha questão, quando eu falei do episódio piloto, é que eu acho que como os primeiros dois episódios são muito lentos e demora muito pra você se apegar a esses personagens, e eu me preocupo muito se essa série vai ter um grande destaque entre o público que não é leitor do livro. Quem leu o livro e gostou e amou, e foram muitas pessoas, vão assistir a série e vão fazer a série bombar. Então eu não acho que vai ser um flop. Mas a minha preocupação é se a galera que não conhece o livro, que não leu, que às vezes nem ouviu falar no livro, se essa galera vai assistir. Talvez ela vai dar play no primeiro episódio, porque eu acho que talvez vai ter um marketing muito grande, talvez um burburinho, um buzz aí na internet. Mas se a gente não tiver a galera que não leu o livro presente assistindo a série, eu acho que não vai ter tamanho devido que todo mundo espera que tem. Então isso me preocupa, porque realmente, gente, os dois primeiros episódios foram muito sacrificantes pra mim. Eu fiquei com sono. Eu falei assim, meu Deus, não vai ser bom, vai ser uma merda, não vai ser legal, mas daqui a pouco eu já entro nas minhas opiniões no geral. Mas eu fiquei muito preocupado com isso. Então a minha preocupação maior é essa. Lógico, também tem toda uma sonoridade e uma fotografia de banda dos anos 70, de rock, mundo ali dos anos 70, aquela coisa meio Woodstock e tal. Então assim, não sei se tem um público grande interessado em consumir essa série musical com essa pegada. Uma outra coisa interessante que eu até esqueci de falar na parte da música é que eles incluíram muito a Simone na série, principalmente a Simone musicalmente. Então a Simone canta muito mais, a Simone aparece cantando, tem um outro momento muito legal também da Simone que eu acho muito bom relacionado à música. Podia ter tido até mais, mas eu gostei do que eles fizeram na série que é até um pouco diferente do que acontece no livro. No livro tem a Simone ali, mas a Simone no livro ela é muito mais uma anjo da guarda da Daisy do que qualquer outra coisa. Na série ela também é, mas eu acho que tem uma importância musical e tem até umas outras histórias que eles incluíram da Simone que foi muito legal. E outra coisa também que eu acho muito mais legal é quando eles estão cantando a música de verdade na gravação. Então tipo assim, pelo menos eu percebi, pode ser que eu esteja enganado, mas me pareceu que em alguns momentos eles estavam cantando de verdade na cena e não dublando uma gravação pré-gravada de estúdio. Porque assim, eu acho que nunca, o ator nunca consegue trazer pra uma cena quando ele tá dublando uma música pré-gravada a mesma emoção do que quando ele tá cantando de verdade. Tipo Glee. Glee é tudo pré-gravado e eles só dublam ali na hora. É legal, eu amo as músicas de Glee, sou muito fã, não tô criticando de jeito nenhum. Mas eu acho que fica muito fake, sabe? Fica muito teatral e não fica muito real. E a gente tá vendo uma série de drama, a gente quer se apegar, quer chorar, quer ter raiva. Então eu gosto muito quando é o ator ali naquela hora entregando a música e os atores cantam de verdade. Foi muito importante. Eu vi que a Riley, né, que faz a Daisy, ela praticou muito pra conseguir ter esse alcance vocal de conseguir gritar mais. E o Sam, ele na verdade estudou mais pra conseguir tocar instrumento. Então eu acho que isso tudo foi muito bom, acho que ficou muito bom. A voz dele junto ficou muito boa. Inclusive assim, eu acho que a série é uma minissérie, né? Ela acaba. Ela tem o final muito parecido com o do livro, tem aquela conclusão. Então assim, não fiquem esperando próximas temporadas. Acho que, não sei se tem alguém esperando próximas temporadas. Eu até vi que alguns apoiadores estavam pensando ai, talvez tenha uma próxima temporada. Eu não sei como que seria isso. Como seria? Porque a série é o mesmo timeline do livro é a timeline da série. Mas eu queria mais músicas da banda. Podia continuar tendo outros álbuns de Daisy Jones and the Six. Pegar os atores e fazer mais música. Pode ser. Aceito. Podia fazer igual a DVD, né? Transformar numa banda de verdade. É, exato. Transformar numa banda de verdade e começar a fazer show. Sam Claflin? Claflin? Acho que fala assim. E Riley Keith. Sam e Riley. Remy. Samley. Sei lá. Alguma coisa assim. Gostaria muito de ouvir mais músicas deles. Agora de opinião geral, assim, no final. Acho que eu reclamei muito aqui nesse vídeo, mais do que elogiei. Mas eu gostei muito da série. Eu fui com uma expectativa muito alta. Eu gosto muito do livro. Acabei de reler. Tava muito fresco na minha cabeça. Então, é natural que você queira ver exatamente o que você leu porque eu acho que o livro é uma obra de arte. Quando a gente fala de televisão, a gente sabe que existem algumas adaptações que precisam ser feitas mesmo. Por uma questão de produção, por uma questão de que audiovisual tem um outro tipo de linguagem. Você conta a história de um jeito um pouco diferente. Então, tudo isso, tudo bem. A Taylor tá ali. Ela participou muito da produção como produtora executiva, etc. Embora eu acho que algumas coisas fogem da alçada dela de decisão ou não. Eu acho que a série ela vai não crescendo. Vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Eu acho que o último episódio é o episódio bombástico. É o episódio do último show deles, né? É que acontecem muitas coisas que fazem com que a banda deixe de existir. Mas eles mudaram algumas coisas ali nesse último episódio que eu não sei se vai agradar o grande público. Eu acho... Eu tava conversando, eu tava discutindo isso com a Tamiris ontem do Resenha do Sonho. Eu acho que o final ficou um pouco Disney. Embora com drogas e álcool e rock. Mas eu acho que o final ficou um pouco Disney. Eu acho que o final do livro ele é um final mais original. Mais criativo. De novo. Lá quando sai o episódio 10 e a gente puder falar mais disso a gente fala disso, tá? Com detalhes de por que que eu acho isso. Mas eu acho que muita gente que vai assistir vai entender o que eu tô falando. Existem algumas cenas do livro que são cenas muito importantes. Que eu acho muito importantes. Que eu acho que são o diferencial de Daisy Jones e The Six. E eu acho que a série resolveu ter o mesmo final só que contado de uma forma um pouco diferente. E aí eu não sei. A Tamiris ela teve uma opinião mais positiva desse final de ah, eu gostei da forma que eles refizeram isso pra ser desse outro jeito em vez daquele jeito. Mas sei lá. Como eu tenho meus personagens preferidos e etc. Eu acho que algumas coisas ficaram, tiraram o brilho desses momentos entendeu? Então eu não sei se eu gostei muito mas eu gostei mas eu gostei muito do episódio eu acho que é um episódio foda. Eu acho que pra quem não leu o livro e viu esse último episódio eu acho que vai gostar acho que vai achar legal. Eu só acho que é um pouco hollywoodiano demais entendeu? Um pouco batido demais mas eu acho que ficou um bom final ficou bonito ficou emocionante ficou legal chorei sim vendo a série chorei no último episódio só nesse último episódio que eu chorei eu acho mas eu gostei muito da série como um todo acho que a Riley como Daisy foi muito foda gostei muito dela no final queria ver mais coisas eu queria ver mais Daisy Jones eu queria ver mais Daisy Jones and the Six eu queria ver mais da banda eu queria aquilo tudo que a gente sente quando a gente termina o livro eu acho que eu senti no geral vendo a série minha única reclamação são os primeiros episódios ponto os primeiros dois episódios são complexos depois melhora acho que as músicas também vão sendo mais trabalhadas no final mas também queria mais música eu queria pelo menos em alguns momentos da série as músicas completas tipo ver eles cantando a música até no final eu falei assim cara seria tão foda se pelo menos no último episódio no último show eles cantassem as músicas completas tipo não precisava fazer o show inteiro se bem que eu fiquei pensando assim eu falei nossa o último episódio podia ter o show completo sabe eles cantarem todas as músicas do show mas aí eu sei que é muito exagero ia ter duas horas de duração aquela coisa toda eu queria ter visto um pouco mais de música em alguns momentos tipo em Glee por exemplo que é uma série musical também eles cantavam as músicas quase completas às vezes não completas cortavam partes da música pra deixá-las ali com um minuto e meio e tal mas um minuto e meio de música um minuto e meio de música é bastante coisa não é 40, 30, 40 segundos de música e corta entendeu? sinto falta disso acho também que o último show do jeito que eles colocam podia ter sido um pouco mais apoteótico mas aí vou deixar vocês pra verem lá e a gente conversa mais pra frente o que vocês acharam também então é isso gente no final se eu fosse dar uma nota pra série eu acho que eu daria 8 eu daria 8 o livro é 10 né? não tem o que falar acho que eu daria 8 8,5 entendo super quem vai amar entendo super quem vai reclamar acho que tem vai gerar vamos gerar muitas discussões sobre várias coisas sobre várias cenas sobre algumas mudanças que eles fizeram não só no último episódio mas em outras coisas ao longo da série vai ser vai... eu acho que pelo menos isso vai acontecer a comunidade literária vai se movimentar porque as pessoas vão ficar reclamando brigando quem amou brigando com quem odiou brigando com quem achou mais ou menos aí todo mundo se xingando vai ser bem gostoso as próximas semanas eu quero muito acompanhar participar disso e aí eu quero que vocês comentem também aqui embaixo como é que estão as expectativas de vocês e quando vocês assistirem a série também pode vir aqui pra comentar que eu recebo a notificação pra ler mas a gente vai comentando mais no caso a caso no Instagram então não deixa de me seguir por lá e se você não leu o livro ainda não deixa de entrar lá no site dos Kilo pra comprar o ebook por um preço excelente muito bom que eu não posso falar exatamente o valor porque pode ser que eu erre que tem um momento de até gravar e até o vídeo ir pro ar mas eles já me prometeram que vai estar num preço muito bom a gente já vem divulgando muito no Telegram inclusive se você não segue a gente no Telegram siga lá porque a gente tem divulgado preços muito bons dos Kilo assim como a gente divulga outros preços né e é isso gente dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito se inscreve no canal que me ajuda mais ainda me sigam nas redes sociais tenham todos muita paciência e amor e cuidado comigo tá pra não me humilhar e é isso beijo e até o próximo vídeo tchau tchau